Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal Eu ouvi vídeo extra! Eu ouvi vídeo extra! Eu tenho certeza que vocês não estavam me esperando novamente hoje, sabadão, mas eu estou aqui para te fazer companhia, isso mesmo, e você vai ficar comigo também. Quero mostrar para vocês alguns perfumes novos que chegaram, estou super empolgada para mostrar para vocês, e fazia tempo que eu não mostrava, gente. E esses perfumes aqui estão demais, quero mostrar para vocês, tenho certeza que vocês vão amar, tá? Quem me mandou essa caixinha aqui foi a Tipos, tá, gente? Aqui a caixinha da Tipos, a coisa mais lindinha, e eles me mandaram perfumes novos, né? Lançamentos também, que eu quero muito mostrar para vocês. Esses perfumes aqui eu já conheço as fragrâncias, né? São dois perfumes que eu quero mostrar para vocês, só que eu não tinha nenhum contratipo deles na minha coleção, e agora eu tenho, então óbvio que eu ia mostrar para vocês, e já fica como dica aqui também, tá? Então eu vou mostrar para vocês o que eles me enviaram aqui, gente, ó. São dois perfumes e um creminho, muito legal, que eu quero mostrar para vocês. E eu vou começar, gente, falando da embalagem, porque as embalagens da Tipos, elas sempre dão o que falar, né? Porque elas são muito bonitas, gente, elas são muito bonitinhas. São perfumes incríveis, eles vêm aqui como se fosse uma caminha, né, aqui dentro. Então eu acho que vale a pena demais para conhecer, não só pela fragrância, mas pela experiência da marca, né? A experiência que a marca te traz, porque eu acho muito legal. Dá até dó, assim, de você descartar, você tem que deixar guardado, porque eu acho muito lindinho, gente. Eu tenho cupom de desconto lá na Tipos, que é Poliana20. Com esse cupom, você tem 20 reais de desconto em qualquer produto. Então eu vou deixar o link do site da Tipos aqui no box de informações, ou no primeiro comentário fixado. E caso vocês se interessem por qualquer perfume da Tipos, é só entrar no site e usar meu cupom, que você tem 20 reais. Combinado? O primeiro perfume que eu quero mostrar para vocês é o Femme, que é o número 129. Então lá você encontra com a numeração, você encontra com o nome, aí fica a seu critério. E ele é um contratipo do Femme, de Paco Rabanne, gente. Esses perfumes aqui são incríveis demais e eu quero muito mostrar para vocês. Então na caixinha, você puxa assim aqui para baixo e o perfume vai aparecer aqui para você na caminha, gente. Olha que linda a embalagem que vem aqui, gente. É incrível, é incrível. Eu já conheço o Femme de Paco Rabanne, não tinha nenhum contratipo até agora. Agora eu tenho um para usar quando eu quiser. Gente, esse perfume aqui é um perfume maravilhoso. Os perfumes da Tipos, eles entregam muita projeção e muita fixação. Então já tem um ponto aí que eu sei que vocês adoram, muita projeção e muita fixação. Esse perfume aqui, gente, ele está com uma nota que eu estou super viciada no momento, que é a nota de manga. Eu comentei com vocês que tem aquele perfume Pure Blix, da We Pink, que eu fiquei apaixonada pela nota de manga que tem ali. Só que aqui, ele está muito mais presente. Então aqui você sente uma manga que ela está mais abaunilhada, ela está muito cremosa. Então é um perfume que ele tem essa saída de manga, só que é uma saída que ela não fica só na saída, ela permanece. Então no dry down do perfume, você continua sentindo aquele cheirinho de manga delicioso. É um perfume sensacional, é um perfume super famoso, o Femme de Paco Rabanne. É um perfume muito chamativo, só que ele fica naquele meio termo. Eu não vou falar pra você que se você não gosta de perfume doce, você não vai gostar dele de jeito nenhum, porque ele é um perfume que traz versatilidade. Então pra você que não gosta de perfumes doces, você vai curtir ele. Pra você que não gosta de perfumes frutados, você vai gostar dele, porque as notas aqui, elas se fundem muito. Então você vai sentir um corpo mais floral, você vai sentir essa manga, você vai sentir muita baunilha. Então é um perfume que traz cremosidade. É como se você estivesse misturando, vamos fazer a nossa misturinha que todo mundo gosta. É como se você estivesse misturando ali tudo dentro de uma panela, manga, uma manga bem madurinha. Não pense que é aquela manga que tá verdinha, nada, é uma manga bem madurinha. E você coloca dentro de uma panela, faz aquele creme, como se fosse um suco de manga, porque é o que eu sinto aqui, é uma manga que ela está bem suculenta, ela tá bem madurinha. Aquele cheirinho da casquinha da manga, quando ela tá bem madurinha, é o cheiro que você sente aqui. E aí você vai colocar tudo dentro de uma panela, você vai colocar bastante baunilha. Vocês perceberam que eu tô salivando? É a sensação que me traz esse perfume, gente, eu começo a salivar. Então você vai sentir essa manga, muita baunilha, um floral branco delicioso que tem aqui. E ao mesmo tempo, ele é muito cremoso. Então se eu fosse definir esse perfume aqui em uma palavra, seria cremosidade. Porque é um perfume que ele traz cremosidade. Ao mesmo tempo que tem esse lado frutado da manga, essa manga, ela está tão madurinha que ela se torna cremosa. Ela não está somente suculenta. E a mistura dessa manga com esse lado abaunilhado faz como se fosse um creme de manga. Gente, é muito gostoso esse perfume. Eu acho que a Tipos arrasou nesse contratipo. Ele tá sensacional, gente. É um perfume muito gostoso. Polly, ele é um perfume pra usar durante o dia, pra usar à noite. Eu acho que ele é um perfume que entrega versatilidade. Inclusive, não é à toa que é um dos perfumes mais famosinhos que nós temos, né? É um perfume que ele vai te entregar versatilidade. Então, não é aquele perfume que vai te prender pra você usar somente durante o dia, somente à noite. Pelo contrário, é um perfume que você pode usar quando você quiser. Ah, Polly, todos os meus perfumes eu uso quando eu quero. Claro, você tá certa nisso. Só que esse daqui, eu sempre dou essa dica pra vocês. Se o perfume vai te incomodar, se você usar durante o dia, se você usar em dias muito quentes, se você usar à noite... Gente, esse perfume aqui, ele é versátil. Ele vai te trazer versatilidade. Então, ele é um perfume muito gostoso, muito chamativo, muito marcante. Um perfume sensacional e vale muito a pena pra conhecer. Junto com o perfume, eles me mandaram o meu creminho, tá, gente? Que também é o mesmo cheiro aqui do Femme de Paco Rabanne. Os hidratantes da Tipos, eu gosto muito porque eles não deixam a pele esbrançada. Tá vendo? Já sumiu. Gente, que cheirinho gostoso. Quando você mistura o hidratante junto com o perfume, você potencializa ainda mais o perfume. O perfume já é potente, mas se você quiser potencializar, ou pra pessoas que não gostam de fazer misturinhas e quer usar o conjuntinho, vale a pena demais pra conhecer, gente. Muito gostoso, vale a pena demais. É um perfume viciante, gente. Que perfume gostoso. Deixa eu borrifar de novo. Borrifei pra cima. Gente, esse perfume aqui é muito bom. Se você gosta de manga, eu estou na vibe da manga. Nunca pensei que eu diria isso, porque eu sou apaixonada por notas bem gourmands. Mas depois que eu conheci o Purbliques, eu fiquei apaixonada por essa nota. Então esse perfume aqui, ele entrega essa nota. E é sensacional. Vale muito a pena pra conhecer. O outro que eu quero mostrar pra vocês é o 136, tá? 136 ou IRR. Aí você procura como você preferir lá no site. Que é um contratipo do irresistível da Givenchy. Esse daqui já é cheiro de rica, tá? A gente vai sair de um frutado bem tropical, bem gostoso, com aquele cheirinho de manga. Pra chegar em um perfume extremamente cheiro de rica, tá? Esse perfume aqui é um dos perfumes mais famosinhos também da Givenchy. Com cheiro de rica. Se você gosta daquele cheirinho de banho tomado. Um cheirinho com floral rosado, bem gostoso. Tem nota de pera aqui também. Então você sente uma saída de pera. Sabe aquela saída suculenta que tem na pera? A saída suculenta da pera... Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, que eu já falei em outros vídeos, mas eu vou falar aqui de novo. Como eu paguei a minha língua com a nota de pera. Vocês já sabem disso e eu tenho que falar isso pra vocês. Como eu paguei a língua, gente? Eu não gostava dessa nota. Até conhecer determinados perfumes. E aqui nós temos mais um perfume, gente. A nota de pera que tem aqui é deliciosa. É uma saída suculenta. Então você sente e ela predomina mesmo na saída dessa fragrância. Em seguida, você vem com floral rosado, delicioso e levemente atalcado. Então é aquele perfume que ele vai te trazer uma sensação de banho tomado constantemente. Não some, gente. Sabe aquele perfume que vai te dar uma sensação de cheirosa naturalmente o dia todo? É o que você vai sentir aqui. Ele é muito marcante. Ele é muito gostoso. Ele é tudo muito e muito cheiro de rica. Então você vai sentir uma vibe da violeta, que traz esse lado mais atalcado. Um floral rosado, um floral branco. Essa saída da pera. Então ele é um perfume extremamente marcante, só que pro lado do cheiro de rica. Não é um perfume invasivo. Não é aquele perfume mal educado. Ele é um perfume que vai saber entrar e vai saber sair com muita elegância e muita sofisticação. Quem conhece o Irresistível da Givenchy sabe disso. Que é um perfume marcante. Ele marca território mesmo, só que de uma forma muito elegante. É como se fosse... Eu não vou falar da Paola Bratio, porque ele não é um perfume noturno, né? Eu considero ele um perfume mais diurno mesmo. Mas ele tem essa vibe mais de cheiro de rica, sabe? Uma vilã rica. Não, uma mocinha rica. Eu vou colocar que é um perfume de Paulina Martins, tá? Ele é muito gostoso, muito marcante esse perfume aqui. São perfumes sensacionais, gente. Eu gostei muito de conhecer. Fiquei muito feliz que a Tipos me enviou, porque são perfumes muito gostosos mesmo. Eu não vejo a hora de usar mais, porque eles são incríveis, gente. Incríveis de verdade. E aqui nós temos perfumes diferentes, estilos totalmente diferentes. E os dois com muita projeção e muita fixação. Então, se você é do time de Paulina Martins, que gosta de perfumes mais elegantes, mais sofisticados, mais cheiro de rica mesmo, vai no IRR, tá, gente? Um, três meia, lá da Tipos, contra tipo do irresistível da Givenchy, que é aquele perfume do frasquinho rosa, que é a coisa mais linda. E se você quer um perfume com cheiro de manga, aquele cheiro mais tropical, mais praiano, que vai te lembrar uma raspadinha, uma batida de manga, vai no FEMM, gente. Um, dois, nove lá da Tipos. Maravilhoso. O cheiro de manga, gente, o cheiro de manga que tem aqui, cheiro de manga, cheiro de rica. Gente, perfeito. Perfeito demais, vale a pena demais pra conhecer esses perfumes. Nossa, eles vão aparecer muito por aqui no canal, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Bom, meus amores, fechamos mais um vídeo com chave de ouro. Deixem aqui nos comentários pra mim, se vocês já conhecem esses perfumes da Tipos. Quais são os seus perfumes favoritos da Tipos? Vocês gostam da Guim Gourmand da Tipos? Vocês gostam dos outros contra Tipos? Deixem aqui nos comentários pra mim, que eu já tô curiosa pra saber, tá? E lembrando que nós temos cupom de desconto lá no site da Tipos, que te dá 20 reais de desconto. Poliana 20, você garante seu desconto e vale muito a pena pra conhecer. Combinado? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês gostaram, curtam, comentem, se inscrevam no canal, aplica o sininho pra ficar por dentro de tudo e não perder nada. Um grande beijo pra vocês e eu vejo vocês amanhã. Tchau, tchau.